Olá, Jesus e Valentinas, como estás? Pois bem, Chalmila acabou. Como diz o ditado, acabou-se o que era doce, acabou-se o que era contra... Namoro. Namoro! Qual será o motivo para o término deste lindo casal? E mais, você vai saber por que você vai sentir um certo alívio com esse término. Quem vai te apresentar tudo isso sou eu. Breno Moreiro, eu sou o Meliê de Tretas, Gringas e Tutubel. E sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Tik Tok e no Instagram como arroba Breno Moreiro. Postando stories, reclamando no Twitter, sofrendo hate no Tik Tok. Sim, sou eu. A história deste casal começou antes mesmo do namoro. Isso porque eles se cruzaram a primeira vez em 2014, num show do Austin Mahoney. Que nem sei mais o que ele faz da vida. Aposentou? Que os jovens, né? Um cheirinho de pré-puberdade. O Shawn principalmente. A Camila até que estava mais com cara de gente. Ele não estava não. Mas assim, eles sempre trocaram muitos elogios. Mais da parte do Shawn Mendes do que da Camila, né? Porque ela fazia questão de deixar ele na friendzone. E o trouxa lá correndo atrás. E aí meses depois, novembro de 2015, veio aí uma parceria dos dois. Que na época eram amigos. Eles fizeram a música I Know What You Did Last Summer. Essa parceria dos dois foi na verdade a primeira tentativa de carreira solo de Camila Cabello. Que na época ainda estava no Fifth Harmony. Mas se lançou junto com o Shawn. Essa música tratava o que? De um casal que encontrou um grande obstáculo na relação deles. Que os fez separar. Profundo, né? Anos depois, em 2019. Veio aí o single deles. Sabe que single é esse? Cenorita. Senhorita. No verão de 2019. Eles num clima muito caliente. Deixou muitas pessoas se perguntando se eles eram um casal ou não. Pois bem. Parte da música diz o seguinte. Você diz que somos apenas amigos. Mas amigos não sabem o seu gosto. Porque você sabe que eu estou querendo há muito tempo. Não me deixe cair. Ou não me deixe cair por você. O mais interessante é que quatro dias depois do lançamento de Senhorita. Que na época foi a música e o clipe. Camila Cabello se separou do boy que ela estava na época. Que é o Matthew Hussey. Depois de mais de um ano de namoro. Eis que finalmente Shawn e Camila deram seu primeiro beijo em público. E aí minha filha. Desde então. Depois dessa primeira lambeção deles. Não parou mais. Mas assim. Antes de falar da lambeção desses dois. Eu queria já pular para o término. Porque como eu disse. Depois de mais de dois anos de relacionamento. Um belo dia eu acordei. E fui para o Twitter. E estava lá o que? O nome dos dois nos trend. Aí eu. Gente o que aconteceu? Tiveram menino? O contrato? O namoro? Chegaria até esse momento? Não. Isso porque eles foram para os stories no Instagram. Colocaram o mesmo texto. Inclusive o mesmo número de coração. Só não repetiram a mesma fonte. Mas ok. Uma fonte disse para a revista People. Que o casal não ia passar disso. E é por isso que o romance fizzled. Acabou. Perdeu o gás. Flopou. É igual quando você pega o refrigerante. Choco na geladeira. Tá lá. Já perdeu o gás. Ele não vai passar disso. Foi isso que aconteceu com esse casal. Fiz outro. Segundo a fonte. Tô usando palavras a fonte. Palavras dessa fonte dizem o seguinte. Abre aspas. Simplesmente parecia que o relacionamento não ia passar do ponto em que estava. E o romance acabou. Triste? Não sei. Muita gente discute que esse relacionamento não passou de um PR stunt. O que é isso? É um golpe de publicidade. Porque lançou a música e logo depois estavam namorando. O mais engraçado é que isso é em coisa da minha cabeça. De um tempo de uma música e clipe serem gravados até sair. Tem um tempo grande. Ninguém consegue editar essas coisas num piscar de olhos. Digo isso porque neste canal trabalhamos com edição de vídeos, uai. Se um vídeo meu dá muito trabalho, não é, Leila? Imagina um clipe, uma música, a divulgação e tuto tal. Como que quatro dias depois ela já ia terminar com o macho dela e já ia engatar um romance com o Shawn Mendes. Logo quando a música foi lançada e não antes. Tô jogando aí. Não tô falando que é isso ou aquilo não. Estou apenas jogando. Mas o que é importante é que o casal terminou bem. Eles não brigaram. Inclusive, ao que tudo indica, continuam amigos no Instagram. Por quê? Shawn Mendes postou foto. Quem curtiu? Camila Cabelho. Camila postou foto. Quem curtiu? Shawn Mendes. O Shawn Mendes. Como eles sobreviveram juntos à quarentena. Eu pensei que esse namoro ia mais longe. Mas a gente viu que não foi. Mas de uma certa forma, se a gente for pensar assim. Pelo menos pra mim, deu um certo alívio, viu? De não ver mais esse casal junto. Não é que eu não acredito no amor, meu anjo. Não é isso não, Enzi Valentina. Vai muito além. Sabe o que que é? Esse casal protagonizou cenas que eu queria esquecer, entendeu? Eu queria que tivesse um limpador de memória. Pra tirar aqui, ó. Limpa, limpa, limpa. Toda a memória de Shawn Mendes. Porque o que eles fizeram. O que eles mostraram pra gente. Bicha. Primeiro. Essa lambeção dos dois. Nossa, eles beijam feio demais. Era engraçado, né? Porque no início do namoro deles, todo dia saiu uma foto de paparazzi diferente. Eles muito animado, posando pra foto. Não parecia autêntico, né? Aí eu acho que eles resolveram, assim, pegar um elemento mais gore, né? Gore. G-O-R-E. Que é umas coisas de filme de terror. O que que eles fizeram? Eles ficaram sabendo dessa discussão que estava rolando ali na internet. E falaram assim. Ah, as pessoas acham que a gente não tá namorando de verdade. Fala que a gente não beija direito. Pois eu vou mostrar como é que a gente beija. Disse o casal. E aí eles foram pro Instagram. Vou postar um vídeo. Se lamendo. Ou pra quê? Deixa eu botar o vídeo aqui pra gente reagir juntos. Ah, não. Alguém me explica por que que o Shawn Mendes só conversa, assim. Nossa, é muito irritante. A cara da Camila. O povo tava falando que eles beijavam igual peixe. O que é beijar igual peixe? Não sei. Mas ela deu uma de Ariana Grande e fez o... E ela... Machucou muito os nossos sentimentos. Não. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Eu acho que eu vou vomitar. Não dá. Não dá. Não dá pra... Sabe? Shawn Mendes, eu tenho família. Para. Aí ela lambe o nariz dele. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Por isso que eu penso assim. Ai, não foi tão ruim que acabou. E mais? A Camila Cabello. Eu acho que ela... De certa forma, mudou a vida do Shawn Mendes. Sabe por quê? Vou te contar o episódio da banana que aconteceu com esse casal. É o seguinte. Já tinha passado um ano de namoro. O Shawn estava pra lançar o álbum dele. Wanda. E aí? Lá numa entrevista, o entrevistador tava falando, né? Sobre, nossa, como que um ano de relacionamento mudou a sua vida. Como que isso te inspirou nesse novo álbum? E aí, a conversa indo pra esse lado, o entrevistador vira e pergunta se a coragem de Camila Cabello tinha inspirado o Shawn Mendes, ou se era um processo de amadurecimento que ele estava passando, ou até mesmo se eram as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o Shawn respondeu que sim. São as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele trouxe um exemplo. O exemplo. Camila não tem medo de entrar num restaurante, de sushi e ficar tipo... Vocês têm bananas. As primeiras vezes que ela fez isso, eu estava tremendo de estresse e medo. E na quinta vez, eu estava tipo... Sim, eu gostaria de uma banana também. Será que esse foi o motivo do término dele querer uma banana? E ele continua. E isso é o que acontece quando você namora uma latina. Ele riu. Meta de relacionamento, viu? Namorar com alguém que te ensine a pedir uma banana no sushi. Mas, meus amores, não só de histórias bregas vive este casal, como também muitos looks horrorosos. Por exemplo, em abril de 2020, Shawn Mendes e Camila Cabello se apresentam de casa. Gente, que roupas são essas? Nossa, eu acho o Shawn Mendes a cara da Zélia Duncan. É uma cantora brasileira muito boa. Se você não conhece, vai lá conhecer. Essa roupa da Camila Cabello tá igual aquelas empregadas japonesas, sabe? Aqueles cosplay de empregada que vende no Japão. E assim, é qualquer roupa. As roupas que eles vão passear com os cachorros. Meu Deus, o Shawn Mendes parece que levou um soco no olho, coitado. E parece que ele só anda de pijama o tempo inteiro. E assim, que roupa é essa da Camila Cabello? A coisa mais bonita que ela tá usando aqui é a papete. Essa calça, horrorosa. E ela tá com um laço na cabeça também. O laço tá vindo aqui, ó. Nossa, a Camila Cabello é muito baranga. Coitada. E ele também não tá longe, viu? Por que o Shawn Mendes só anda de roupa rasgada e bota bico fino? É feio demais, gente. Essa roupinha dela tá chechelenta, viu? Tá parecendo quando tem esses filmes de ação. E aí sempre tem uma personagem latina. Pode perceber, vai ser essa roupa que ela vai tá usando. Por exemplo, o principal do filme lá, seja homem ou mulher, chegou num país latino. E aí, nesse país vai ter uma assistente que vai tá usando essa roupa igual a da Camila Cabello. Vai vendo. Aí você pensa assim, ah, é só no dia a dia que eles usam essas roupas feias, Breno. Não. Não. Por quê? Em tapetes vermelhos, bicha. A roupa do Shawn Mendes. Nossa, eu não aguento. É muito cafona. Mas assim, o páreo tá acirrado. Por quê? Enquanto ele tá de suspensão e camisetinha. Nossa, muito cafona. Ela tá com esse vestido horroroso. Tá muito feio. Esses babados com uns cortes estranhos. Com renda. Ah, não. E uma transparência. Esse cabelo lambido. Coitados. Agora. No mesmo evento, eles conseguiram errar duas vezes. Gente, eu não sei. Não sei se eles têm stylist ou hater. Por quê? A roupa do Shawn Mendes tá muito feia. Esse coletinho mequetrefe. Ele sempre com a bota de bico fino, né? Agora, ela... Não. Acho que ela, coitada. Pecaram mais no vestido dela. Que tá parecendo uma fralda. Toda amarrada. Ah, nem. Pelo amor de Deus. E aí, o vestido é curto. É amarrado ali, ó. Na altura da precheca. E depois tem um monte de cauda saindo também da precheca. Parece que ela tá com um bigodão de todo tamanho. Sabe aqueles polvos de filme de samurai? Japonês? Que tem um bigodão assim? Essa é a inspiração pro vestido da Camila? Assim, Camila e Chau são barangos. Consistentes. Porque no Grammy de 2020, ela me aparece com esse vestidinho de cortina atrás. Todo rosinha, bem sem graça. E aí, umas mangas bufantes. Um treco no pescoço que amarra aqui. E aí, tem umas listras. E uns penduricalho. E um sapatinho feio também. Deus me livre. Ainda bem que acabou. E assim, eles não são bizarros só no jeito de se vestir também, não. Ao aceitar o prêmio do Kids Choice Awards de 2020. Aquele prêmio da Nickelodeon. A Camila, numa frase, conseguiu deixar todo mundo de estômago revirado. Quando recebeu o prêmio, ela tava lá com o Chau, lá na webcam e falando. Isso quer dizer o quê? Que ela fez um trocadilho com smile, sorrir. Olha a aula de inglês do tio Breno. Smile, sorrir. Com slime, geleia. Que é esse trem melequente que o povo faz no YouTube. Não bastava o trocadilho. Ela disse que ia fazer isso de forma orgânica. Aí eu fico pensando. Ou às vezes eu não quero pensar, né? É melhor pra minha sanidade mental. Qual que vai ser a matéria-prima desse slime? Que fluidos corporais vocês vão estar usando pra fazer esse slime. É a baba? Eu fiquei enojada. Eu tô com loja até agora. Tive que tomar pra mim. Não, não, não. Uma coisa que assim. Eu acho que não vai deixar o estômago de ninguém enjoado. E eu acho que vai deixar a pessoa até se sentindo melhor. É o quê? Deixar um like nesse canal. Uma inscrição se você não se inscreveu. E mais. Abre o zap. Manda pra um amigo e sua avó. Se não tiver avó, pode mandar alguma pessoa mais velha. Eu também não tenho avó na terra, não. Só no coração. Tá bom? Pode mandar aí, por favor. Tô esperando. Agora vamos continuar o vídeo. E assim, setembro de 2020. Vou ler aqui uma matéria pra você. Os músicos cantaram Senhorita durante o festival Global Citizen Live. Em 25 de setembro de 2021. Na cidade de Nova York. Durante a performance energética da dupla, eles compartilharam um breve beijo. Enquanto a multidão os aplaudia. Sabe o que que me assusta aqui? Os looks. Nossa, aqui novamente temos uma disputa de casal. Graças a Deus que eu não tô vendo completamente a maquiagem da Camila. Porque pelo que eu tô vendo aqui, não tá boa, não. Essa roupa dessa estampa psicodélica azul e laranja. Com esse tanto de amarração. Um cinto desse tamanho aqui, ó. De altura. Com um monte de corda passando. Que parece um espartilho esse cinto. E a manga bufante nessas cores. E aí na frente dela tem o Shawn Mendes. Com esse coletinho cor de tijolo. A calça parece que tá a vácuo. Eu tô assustado. Nossa, o negócio dele é usar coletinho feio, né? E ela, com esse vestidinho amarelo. Com dois botões aqui nas peitiolas. Realmente, eu acho que eles não tem stylist. É hater. Ai, o VMA de 2021. Nossa, que roupa feia do Shawn Mendes. Isso aqui é só de atriz mais velha desconstruída. Que usa isso pra ir no Oscar. Agora é Shawn Mendes? Amigo, não tá bonito. Parece que ele tá de top, sabe? E não tá bonito. Não realçou aqui, ó. Com a jaqueta do blazer. E o vestido dela tá até menos pior. Mas ainda tá ruim. E essa maquiagem também não tá bonita, não. Pelo amor de Deus. E no Matt Gala, meus amores. Que ele foi sem camisa, de suspensório. Uma jaqueta de couro. Essa corrente tava igual um caçador. E ela... Nossa. Que roupa feia. Chechelenta. Parece que ela foi com pressa. Amarrou esses tecidos. A saia, principalmente, parece que tá muito amarrada. Esse cabelo lambido não tá bom. E aí, depois, no Matt Gala... Matt Gala desse ano, inclusive, tem vídeo aqui nos cards pra você assistir. Ela me vem com outra roupa preta e branca. Uma hot paint, um coturno... Nossa, tá muito feio. Eu não consigo nem continuar descrevendo. E sabe o que é o pior? A influência do Shawn Mendes fez estragos aqui no Brasil. Sim. Luan Santana. Ele, que já não se vestia bem antes, resolveu se inspirar no Shawn Mendes. E aí, piorou cada vez mais. Ele começou a usar esses colarzinho igual do Shawn Mendes. E aí, as roupas igual do Shawn Mendes. As botas de bico fino. Aqui, esse terno que ele tá usando é o Shawn Mendes. E se você for pensar, eles têm, assim, um estilo musical parecido, né? Esse sertanejo romântico. Olha pra você ver, né? Influência boa, por que que não chega no Brasil? A gente tá precisando trocar de presidente? E assim, não é só a baranguice que junta esse casal, não. Tem também um passado muito polêmico que eles têm em comum. Além do mau gosto para as roupas, o ex-casal Shawn Mendes também tem mau gosto para piadas. Por quê? Há pouquíssimo tempo, eles foram chamados na xinxa no Twitter pelo passado racista. Tudo isso aconteceu na época que ambos eram adolescentes. Por volta ali dos 15 anos. Camila Cabello tinha um perfil no Tumblr. E nesse perfil, a bicha falava muita merda. Muita, 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 muita merda. Mas não era só merda, não. Era merda racista. A ponto de, inclusive, relacionar a Normani nesse tipo de comentário. Olha, Camila, você não fala mal da Normani, não, tá? Por favor. O Shawn Mendes também não fica atrás. Por quê? Ele apareceu de cabelo espetado uma vez e falou assim, nossa, eu tenho um afro. Ele também já falou que meninas de pele clara são superiores. Como toda contenção de danos de famosos, eles foram para os stories. Deram suas explicações. A Camila Cabello, inclusive, estava frequentando um círculo de conversa para... Como que é? É um círculo de conversa para terapia sobre cor. Alguma coisa assim. Tipo um Racistas Anônimos. Sabe? O Alcoólicos Anônimos. E o povo não deixa eles esquecerem que eles foram racistas. No Twitter, principalmente. Porque eles foram lá cavucar coisa de, sei lá, 10 anos atrás. Mas assim, sobre o fim desse namoro, eu te pergunto. Você torcia por esse casal? Era amor ou contrato? Tô te esperando nos comentários que eu quero saber o que você tem para falar deles. E o que você tem para falar sobre esse término. Gostaria também de agradecer a sua companhia. Foi bom demais. Eu me diverti fazendo esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E eu te espero no próximo. E aí